E aí vadia, aí esses novos não são competentes aí, bicho que invadia Eu vou até aqui no meu bolso, automático, banco de fogo Me dá meu pescoço, nega eu revesti todo em foro O cara tá de raça Tando encarnado, no bolso tem duas não tomarem Nego vão quebrar, eu só vou pra ganhar Se você se bota, não me dá, eles só sabem falar Aquele é aquele cara, na intenção de lutar Minha puta me engordou, ela vai me chupar Se você me aborra, eu choro Veja essas massacaras que eu vou te dar Eu vou te dar, olha boa com a boca Então ajoelha, mas você não vai rezar Hoje aí te vi na biqueza Puxa, eu te juro, nunca mais eu vou voltar Só pra ver, eu sou a espelha Eu venho nesse mundo, só pra nele eu brilhar Tipo jovem TK, nego atiro nesse informante Caindo pra baixo, droga nega, eu fumei um na blunt Foda-se a minha ex, os peitos dela não são tão grandes Movimenta, droga nega, eu fumei um na blunt